Sabe, certa vez foi dito, não sei se é autêntico ou não, onde o missionário me contou na Palestina. No entanto, ele me disse que viu um pastor vindo com as ovelhas e disse, uma ovelha ele tinha de carregá-la e ela estava com uma tala na perna. E ele disse, a ovelha caiu, o senhor, e feriu a perna? Ele disse, não. Disse, o que aconteceu com sua perna? Disse, eu a quebrei. Disse, o senhor a quebrou? Disse, o senhor deve ser um pastor muito cruel para fazer isso. Ele disse, não. Ele disse, veja que ela colocou em mente. Ele continuou a estraer e eu sabia que ela ia ser matado. Ele disse, não. Ele disse, veja, esta ovelha não me obedecia. Ficava se extraviando e eu sabia que acabaria morta. Então, tive de quebrar sua perna para trazê-la para perto de mim e lhe dar um pequeno tratamento especial. Alimentá-la com a mão. E isso a faria me amar mais. Assim, talvez Deus, às vezes, simplesmente tenha que deixar alguma coisinha acontecer com você. De modo que ele possa trazê-lo um pouquinho mais perto dele. Amá-lo um pouco mais e então dar-lhe um pequeno tratamento especial. Uma cura. E você dirá, sim, senhor, eu creio que tu és. Está vendo? É isso? Está vendo como Deus faz? Ele não é maravilhoso? Nós simplesmente cremos nele.